Vamos sair Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Me envolvi com a mulher Que bebe no braço Não aguentei o embalo Ela com o copo de uísque na mão Cachaça é no gacalo Ou pra mim não dá não Mulher, toma a decisão Toma a decisão Ou vai morrer de zirose Cachaça não é água não Mulher, toma a decisão Toma a decisão Ou vai morrer de zirose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decide beber Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Você tem duas opções Amor ou um litrão Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão E se ela passar Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Me envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela com um copo de uísque na mão Como é que é, meu amor? Também te amo, coração Mulher, toma a decisão Ô, toma a decisão Tu vai morrer de cirrose E desgrama Ai, bebê Ô, mulher, toma a decisão Ô, toma a decisão Vem, 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 vem E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ô, eu, ô, a cachaça Se decidir beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Vem assim, meu amor Vem assim, meu amor Vem, vem, vem Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vem, meu amor Você quer me dar Você quer me dar uísque? Como é que é? Vem Feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Amor ou um litrão